Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, está em Washington, nos Estados Unidos, e se reuniu com o responsável pelo Tesouro Americano. O encontro tratou das recentes mudanças no sistema de tributação norte-americano com a reforma feita pelo presidente norte-americano Donald Trump em dezembro de 2017. Nós temos a responsabilidade primeiro de entender o que está sendo feito aqui. Então foi uma mudança profunda na legislação tributária americana. Nas últimas décadas você tinha uma relativa estabilidade da política aqui com taxas elevadas de alíquotas de imposto de renda da pessoa jurídica. E agora foi feita uma mudança profunda que não é só apenas a redução de alíquota, mas o tratamento dado ao investimento, o tratamento dado à dedutibilidade de certas despesas mudou completamente. Então a nossa... este momento não é de dizer se estou preocupado ou não, é de entender o que foi feito aqui. Não é uma mudança trivial, não é uma mudança simples e, portanto, o impacto dessa mudança também não é... você não pode afirmar a priori o que vai acontecer, porque ela trata diferentemente as empresas de diferentes setores vão ser afetadas de maneira diferente, porque inclusive a tributação passa a depender do nível de rentabilidade de cada setor, de cada empresa. O ministro da Fazenda também comentou a prévia da inflação divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O índice nacional de preços ao consumidor amplo variou 1,11% em junho. O ministro da Fazenda destacou que a inflação de 2018 deve ficar abaixo da meta estipulada pelo governo, que é de 4,5%. O IPCA-15 está refletindo, evidentemente, o impacto da greve dos caminhoneiros, sobretudo na indisponibilidade de produtos, que levou a um aumento de preço de alimentos e de outros produtos. Agora, como eu já disse várias vezes, nós entendemos que esse é um efeito temporário. O que aconteceu é que tivemos um choque de preço por conta da greve, que levou à indisponibilidade de determinados produtos. Se a ausência dos produtos fez com que o preço aumentasse, reestabelecendo a normalidade, a economia voltando a funcionar e os produtos sendo disponibilizados novamente, é evidente que os preços voltam a baixar. Então, esse é um choque temporário. A inflação em 12 meses acumulada até maio estava abaixo de 13%, 2,8%. Ela vai subir acumulando agora a inflação de junho, mas a previsão de todos os analistas e a nossa, olhando para a inflação do final do ano, a inflação deste ano, é uma inflação que está contida, controlada e abaixo da meta. Abaixo da meta, abaixo de 4,5%. Essa é a expectativa nossa e de todo o mercado. E o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, falou sobre o trabalho dos consulados brasileiros nos Estados Unidos, diante do caso das crianças, que vem sendo mantida sob custódia, separadas dos pais ou responsáveis. De acordo com o governo, são mais de 40 menores brasileiros nessa condição. Os consulados nossos estão trabalhando muito intensamente, de várias frentes. Nós estamos, em primeiro lugar, buscando contato, já temos o contato em todos os abrigos. Nós sabemos exatamente quem está em cada abrigo. Em segundo lugar, a aproximação, a comunicação entre essas crianças e as suas respectivas famílias, para suprir, pelo menos através do contato, a distância física forçada a que eles foram submetidos. Em terceiro lugar, a assistência jurídica, orientá-los através de assessores jurídicos, como enfrentar os trâmites legais para obtermos a unificação familiar. Então, basicamente, são essas linhas de atuação que estão sendo desenvolvidas pela nossa rede consular. O ministro observou que ontem, diante da repercussão do caso, o governo americano decidiu manter a política de tolerância a zero contra imigrantes ilegais, mas resolveu não mais separar as crianças dos pais. Para Aloysio Nunes, diante da situação, a custódia sem separação é um alívio do trauma inicial causado pela separação. O trabalho de preservação do Cerrado mostra resultados positivos. O desmatamento do bioma caiu nos últimos dois anos. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. O Cerrado respira. É isso que mostra o mais novo dado de desmatamento do bioma. A partir do mesmo monitoramento feito por meio de satélites na Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente divulgou os números. Em relação a 2015, a área desmatada em 2016 teve uma redução de 43% em extensão. E no ano passado, essa queda foi de 38%. Essa queda é um indicativo importante de que nós estamos no caminho certo no combate à ilegalidade, ao crime, ao desmatamento não autorizado, ao desmatamento ilegal. A partir de agora, o desmatamento no Cerrado vai ter um monitoramento diário por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, utilizando o sistema PRODES. Isso vai aumentar a eficácia da prevenção e do combate ao desmatamento no bioma, que ainda tem na atividade agropecuária seu principal foco. O monitoramento ainda vai permitir uma melhor distinção entre o desmatamento legal e o ilegal no país. Desmatamento sem autorização é uma atividade legal. E essa atividade será combatida com todo o rigor da fiscalização nossa, da Polícia Federal, Força de Segurança Nacional, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias estaduais. Uma prova que a conservação do meio ambiente dá certo está no Parque Nacional de Brasília, uma das 355 unidades federais de conservação que existem no Brasil. Dos 42 mil hectares de extensão, o que equivale a 42 mil campos de futebol, pouco mais de 1% é aberto à visitação pública. Essa restrição permitiu que animais selvagens, como onças, circulassem pelos corredores ecológicos do local. Eles são animais também arredios, fugidios. Então, se não tem lugar que está preservado na unidade, que tem muita ocupação, eles também se afastam. Então, isso demonstra que o parque está cumprindo com o objetivo dele de preservação ambiental. A chefe do Parque Nacional de Brasília afirma que as ações de conscientização da reserva envolvem o público visitante, alunos da rede pública de ensino e até pessoas que já cometeram infrações ambientais. Ela explica por que o cerrado deve ser preservado. O cerrado é o berço das águas. Todas as nascentes das grandes bacias brasileiras, eles nascem aqui no cerrado. E o cerrado, ele é como se fosse uma esponja. Ele absorve essas águas e aí fazem os primeiros a formação dos rios. Por isso que aqui no cerrado os rios são pequenos, mas são inúmeros. Porque é onde nasce a maioria dos rios brasileiros. Então, a preservação da floresta no cerrado é importante, principalmente também, além do habitat para os animais, a gente preservar essas nascentes. Nós ficamos por aqui. E ainda hoje a NBR vai exibir o documentário Venezuela, um irmão que pede socorro. O filme conta histórias de imigrantes venezuelanos que buscam abrigo e melhores condições de vida no Brasil. Será às 10h30 da noite. Então, uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.